Esse jogo... Eu vou deixar azul. Oi, Alvin! Bom! Que aí a gente termina Celeste, e se a gente terminar mais cedo a gente já vai, já no gris. Sacou? E aí a gente só vai, mano. Porque esse joguinho é curto. Esse jogo é muito bom, mano. Ele parece ser muito lindo. Oi, Alvin! Tu tá bem? Esse jogo é a versão automática. Eu não li o resto. Eu vou chorar? Não sei. Devolver. Eu não vou devolver nada, não. E o Big O'Park? Vamos semana que vem? Na terça. Quarta. Mano, que bonito. Esse jogo é incrível. Se aconchegue, se aconchegue. Esse jogo parece ser bom mesmo. Vamos ver juntos. Vamos ver juntos. Tu vai cheirar igual a uma no final de Last of Us. Nossa, nossa, ela lascou. Minhas perninhas é um gravetinho. Mano, que bonito. Isso é muito bom. A trilha sonora é muito boa também. Cara, tá muito bonito. Eu não quero nem falar para não estragar o clima. Mano, eu não quero nem falar para não estragar o clima. Mano, que bonito. Mas ficou aí presa e aí o chão começou a desmoronar e eu caí. Tá, vamos prestar atenção nos detalhes. Vamos lá. Joguei incrível até a mesma pose. Ai, que linda. Tá, eu ando. Ai, ela tá triste. Ai, eu caí. Levantei. Ai, ela tá triste. Ai, eu caí. Eu levantei. Ai, eu caí. Calma, eu levantei. Caí. Para de cair. Eu não pulo. É quando eu aperto o X. Ah, tá. É quando eu aperto o X, ela cai. Desfarça. Calma, calma. Calma, calma. Labirintite. Ela caiu muito alto e girando muito, né? Ela girou muito. Deu negócio, deu negócio. Deixa eu abaixar a minha luz. Pronto, porque esse jogo é claro. Deixa eu abaixar aqui, calma. Oi. 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 Por que ela tá usando as pernas do Dani e do Renan? Não sei. Ela pediu emprestada. Mentira. Tadinho. Para com isso, tadinho. Parece eu vivo caindo. Parece não. Minha perna é três vezes maior. Ele é alto, ele é alto. Tadinho. A moça só cai parecendo a Li. Nossa, o Li ainda consegue ser pior, eu acho, falar para você. Eita, que isso? É guarda-chuva? É pipa? Não, ela tá muito triste. Agora eu não apertei X. Não apertei X. É pipa? Não fica tão brilhosa, mano. Porque o monitor é claro. E parece que eu tô... Olha. Transcendendo. Eu tô... Olha. Parece que eu tô transcendendo. Ela não para. Ela tá triste. Ah, ela tá correndo. Ah. Transcendendo. Eu gosto de transcend... Agora ela pula. Eu gosto de transcender. Desliga a luz. Mas ele continua igual, ó. Oi, Stunic. Tudo bom? Como tu tá? Cara, que jogo bonitinho. Desliga a can... Tá bom, amigo. Melhorou? O que trilha sonora gostosa? O que é isso aqui? Transcender. legal. Ah, eu gosto de transcender. Eu que sou branca? Ah, eu sou. Minha mãe falou que eu preciso tomar sol urgente hoje. Não entendi o porquê. Vivo e você? Ah, tá vivo. Tá bom. Eu tô bem. Eu tô encantada com esse joguinho bonitinho. Pensei que era o pai da Luna, mas quando eu fui ver a mãe da Luna... Beleza, beleza. Beleza. Eu transcendi, eu acho. Eu tô brilhando no escuro. Mano, a música é muito bonitinha. Olha que gostoso. Tá, eu peguei um pombo. Quer dizer, um ponto. Eu peguei um vagalume. Falei errado. Tá, tá tudo desmoronado. E triste. Com cores tristes. Ela tava toda colorida. Agora ela tá triste. Ih, rapaz. Ai, esse jogo é de triste. Parece alguém que conhece. Boa tarde. Ah, e agora? Ela faz outra coisa além de pular? Não. Ih, rapaz. Ih. Ai, ela sobe aqui. Que legal. Ixi. O que foi? Ah, tá. É de triste. Cara. Tá cantandinho, Rafa. É que eu pensei que ia fazer uma ponte pra mim, mas eu acho que eu tô afirmando. É... Eu acho que eu tô presa. Ela tirou cinco pernas. É, não tá cantando muito bem, não, mano. Chama o Chico. Chama o Chico. Ó, mentira. Calma. Cara, eu amei o cabelo dela. O importante é cantar. Mano, o importante é se expressa. Por que tem uma pedra andando? Não chama, não. Adinho. Por que que as pedras andam? Pera. Como se eu pular essas pedras? Não. Eu já ia usar de banquinho. As pedras não andam. Amiga, eu nunca vi uma pedra andando. Até o momento da minha... Esse momento da minha vida, não. Tá. Ela escala? Não. Tem que pegar aquele bagunho. Eu já vi, mas eu tava bêbada. Ah, tá. Ah, mas aí... Aí é detalhe, né, amigo? Aí acontece mesmo. Tá. Tem um... Risco com uma coberta fazendo barulho de água. Não tô entendendo muito, mas tudo bem. Você já viu pedra voando? Amigo. Que perigo. Já pensou se pegando o olho? Agora é uma ponte, não é? Ai. E agora? Agora faz outra ponte, não faz? Ah, agora faz sentido. Segura o boi com a arte e cura a alma. João Carlos Martins. Nossa, profundo, profundo. Gostei, gostei. Nunca tinha ouvido, mas gostei. Ai. Cara, tá muito bonitinho. Que bonitinho. Você tá com a pedra e alguém... Nossa. Uma mão. É onde ela tava cantando e ela ficou sem voz? Eu acho que é. Que desmoronou. Eu tô muito louca. Ou era uma ponte? Não lembro. Ai, ela tá muito triste. Nossa, a música tá dando vontade de chorar. Mano, que bonito. Porque ela tá triste, ainda não sei. Mas ela tá triste. Dá pra ver pelas... Vermelho. Dá pra ver pelas cores que mudou. Sei lá, a música. Não sei. Eu sinto que ela tá triste. Ela não tinha força pra andar. Achei triste. Mano, que jogo bonito, velho. Nossa, eu tô chocada. Vermelho não é triste, não. Mas tava, tipo, muito preto e branco. Ela... Ela não tava tão colorida. Agora parece que tá voltando as cores. O que que é isso? Eu preciso de duas bolinhas pra fazer as coisas... O negócio arrumar. Gente, que jogo bonito. Eita. A tarde que eu vou jogando Cuphead e Hollow Knight. Ah, ela ficaria triste mesmo. Vou falar pra você que ela não... Ela ficaria mal? Ela ficaria mal? Ah, arrumou. Oi, Leila. Eu já te dei oi, Leila. Eu não lembro. Gado, foi eu que fiz o jogo? Nossa, Stenic. Você mandou muito bem. Nossa. Nossa. Queiram ficar... Beleza, viu? Beleza. Deixa vocês. O que que eu faço aqui? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, tá. Cara, esse joguinho é muito lindo. Ela não consegue cantar. Ela tá triste. Ai! Jogo feio, não gostou. Amiga, você também tá de olho fechado? Como é que você vai ver o olho? Olha a música. Troca aí ou não? Olha. Abre o olho, amigo. Olha que bonito. E escorrega! Ela é radical, ela. Ela manda manobras, ela. O pé tá pegando fogo. Cara, eu acho que ela tá de patinhas. É que não dá pra ver. Eu marco descendo a ladeira. Oh, que jogo bonito. Mano, que bonito. Vou tirar um print. Pronto. Gris. Bonito, bonito. Bonito. Não tá entendendo nada? Eu acho que ainda vai fazer sentido. Eu acho que eu morri, né? Oi, Kubota! Oi, Shimon! Eu convido como vida real. Mano, eu sinto que aqueles jogos, tipo, que você... Que não tem diálogo nenhum, tá ligado? Mas ele tem uma mensagem muito forte, assim. Eu sinto que é esse tipo de jogo. Eu sinto. Que ele se expressa só pela arte e pelo... Ela pulou de vestido. Isso não se faz. Quem? Ela ou eu? Eu não pulei, né? Ah, tá. Eu tô de short também. É... Ela deve estar, eu acho. É... Tava falando. Ah, é. Tipo, a arte e a música faz você sentir o que acontece, sabe? Sei lá. Você deve sentir a história por meio disso. Eu acho muito legal esse tipo de jogo. Tipo, deu pra entender que ela tava muito triste lá atrás. Que ela não conseguia se expressar, parece. Ela simplesmente perdeu a voz. E tudo começou a desmoronar. E ela ficou muito triste. E agora ela tá começando a recuperar, eu acho. Não sei. Ela tá magra de fome. Calma, a gente tá indo atrás de comida. Eu acho. Não sei. Você tem que andar com? Ah, vai recuperar. Ah, vai recuperar. Tô girando aqui, bebês. Eu quero que tenha que estar dizendo exatamente do que isso se trata. Ai, cara. Eu sou muito boa em entender as coisas. Mentira. Caraca, saiu. Leveu um rolo? Ela era cantora. Olha a pedra andando, chat. Peguei. Eu vi, hein. Eu tô vindo um cavalo. É a pedra? Olha a pedra ali embaixo. Nossa, me lembrou. Pratas do Caribe. Aí, viu? O que que eu vi? Eu não sei o que que eu vi. Eu nem tô bêbada. Ah, tá. Não que eu saiba. Tá, e agora ela tá o quê? Passando por dificuldades. Não, cara. É outra pedra. É outra pedra. É outra pedra. Ela pode cantar. Ela sabe que eu passando. Eu vou ter que recuperar a voz pra cantar. Cara, é muita dificuldade. Ela tá passando. Tadinha. Achei a bolota. Ela tá passando por dificuldades. Levou outro rolo. Pegou patins. Desceu. Quantos dedos tem aí? Cara, tem 10. Mano, olha essa melodia, cara. Eu queria saber tocar piano pra saber tocar essas musiquinhas bonitas. Eu só consigo pular quando não tem isso. Acertou, miserável. Eu tô de lente. Chupa limão? Ah! As predas. Peguei o pombo. Peguei mais um. Peguei mais um pombo. Cara, eu vou voltar a aprender o violão. Eu preciso voltar com as minhas aulas de violão. Cara, eu preciso de encaixar meu tempo nas coisas. Tem o francês também, que eu parei. Preciso voltar. Preciso voltar. Preciso voltar. Calma, calma. Eu sei que dá. Eu sei que... Eu sei que... Calculando a hipotenusa... Não! Tá lá na França. Calma. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Vai vir um... Mas é que eu tô segura. Não tô? Eu acho. Vou brindar tudo agora. Pulou! Fez a ponte? Fez. Cara, que jogo bonito. Tô me sentindo dentro de uma pintura. Que tá dentro de uma sala de concerto de piano. Isso é um coração? Ou eu tô muito louca? O coração dela tá indo embora? Calma que vai vir. Calma que vai vir. Tá muito louca? Tá com o meu coração. Ai, amiga. Eu nunca vi meu coração. Eu nunca olhei pra ele. Aí eu não sei. Eu sei que ele é vermelho. Eu acho. Eu não tenho muita certeza não. Vou falar pra tu. Mas eu nunca vi um com o meu coração. Como é que eu vou olhar? Se eu olhar ele, eu morro. Como é que eu peguei aquela bola? Tiro uma foto. Mas aí eu morro. Meu coração... Seu coração de pedra? Então era aquele ali? Ai, esse jogo dá um negocinho. Que bonito. O que que eu faço? Ah, tá. Entrei no aquário. Eu entrei no macaco. Xã. Ah, não. Não entrei, não. Calma. Agora vai. Mantenha quadrado pressionado. Eu viro uma bola. Quer dizer, uma caixa. Quer dizer, um quadrado. Ah, tá. Nossa, volta. Tá, já sei. Eu tenho um plano. Confia, confia. Confia. Seu coração jamais se ilude. Mas não é seu cérebro que te ilude? Que o coração bate? Eu vi isso do filósofo Dani. Calma, eu acho que eu consigo pegar a bola. E o que é que aquilo faz? Ah, tá. É só pra pegar, mas... Esse filósofo é muito bom. Isso quer dizer o quê? Que ela virou uma barreira. Ela criou uma barreira contra as dificuldades dela. Entendeu? E ela não deixa mais as dificuldades da vida derrubarem ela. Ela vira uma muralha. Ela é forte, firme. E ela não sai mais do lugar. Ela não vai mais pra trás. Ela não volta ao caminho. Profundo, né? Profundo, né? Gostou? 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 Vamos embora. Oi, sister. Tudo bom? Como tu tais? Ai, eu tô bem. Eu tô achando esse jogo muito lindo. Essa música não lembra... Quer dizer, te lembra a Castlevania? Ou lembra mesmo? Ai, eu consigo andar, né? Esqueci. Boa tarde. Ela não tá gorda. Ela criou uma muralha, entendeu? Ela ficou forte. Ela não deixa as dificuldades levarem ela pra trás. Só pra frente. Ela tá com os nossos largos. Tem uma mulher chorando ali. Outra. Ela tá muito triste. Muito triste. E ela sumiu. Consigo puxar isso? Pera, deixa eu ver o que vem pra cá antes. Eu vou agir explorar. Não, então eu quero... Eu não sei qual que é o caminho certo. Eu quero vir pra cá, então. Eu acho que eu vim pelo caminho certo sem querer. Droga! Ela tá num lugar muito triste. Ixi, eu tô caindo pra sempre. Tá ficando cada vez mais triste. Aquela cantora privada vai estar procura de cantar e ganhar dinheiro pra comer. Seria um plot twist muito bom. Olha. Sabe o que é isso, chat? Ela se sente vazia. Sabe? E essas coisas voando são as borboletas no seu estômago. Sabe? Quando dá borboleta no estômago. Aquele nó. Aquele sentimento estranho. É o que ela sente. É o que ela vê quando ela se olha no espelho. Obrigada. 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 Olha, ela tá muito triste. Aqui é muito triste. Aqui é o fundo do poço triste. No estômago dá fome. Também. Olha, aqui é muito triste. Será que a tia, tipo... Nossa, ela tá... Nossa, é muito tristeza aqui nesse lugar. Luto, talvez? Talvez? Eu tô quebrando a tristeza. Eu acho que é luto. Ela superou o luto. Sei lá, mano. Tô falando que eu... Sei lá. Achismo. Tudo baseado em achismo. Isso aí. Bate na tristeza. E ela voltou pra área feliz e colorida. Ui! Fazer geludo pra ficar rico. Ai, amigo. Calma. O quê? Tô calma. Tô fazendo minhas teorias. E agora ela tá aqui em paz. Tem um cachorro. Ué, não dá pra pular aqui. Ah, tá. Isso aqui vai tentar me derrubar, mas eu não deixo. Porque eu sou a Gris. Calma. Eu deixei um pouquinho só. Branco é colorido? Pera aqui. Não, amigo. Aqui não tá... Aqui tem cores além do branco. Ah! Calma. Ela se pendura nisso? Ah, isso não me derruba. Eu pensei que isso me derrubava. Cara, que música bonita. A vida tem dessas. Reflexivo. Eu gosto desses joguinhos. Que faz você pensar. Sentir. Sem falar nada. Eu acho bonito. Oi. Apesar que o branco é o resultado dessas perjuntas, então talvez sim. Nossa, que plot twist. A vida quer te derrubar, mas eu não deixo. Eu sou a muraia. Equilíbrio. Boa tarde. Boa tarde. Pera, vai pra lá. Equilíbrio. Ah, tá. Sabe o que significa gris em francês? Não. O que significa gris em francês? Gris é cinza? Não é grey? Ou é em francês? Ah, tá. Aqui eu ainda não consigo. Eu só consigo vir pra cá. Calma. Agora. Para de estragar suas piadas. Ai, mano. Saberia se tivesse estudado. Beleza. Rouge é vermelho. Rouge eu lembro. Rouge eu lembro. Ó, tá dando um negócio no coração. Sei lá. Não sei explicar, não. Ah! Ah, tá. Tem uma pedra ali em cima. Como é verde em francês? Não sei. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá. Verde. Nossa, que eu boto você sabe muito francês. Eu acho mó legal, sabia? Pescoço em francês? Não sei. Cara, eu acho que meu ar não tá... Boa tarde. Eu não tá. Eu não quero. Eu não quero gelar. Sabe sim? Será? Eu não quero gelar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já deu um jeito de tirar aquele negócio Olha, tem outra bolota ali Calma Muita calma nessa hora, calma Calma que vai dar certo Eu tenho um plano Eu acho Espera aí que eu errei, calma Mano, eu queria tirar esse Tenho três bolotas, na verdade, já, né O importante é tirar o plano Preferência de saúde, é verdade É bom, né De vida O cacete Calma, deixa eu tentar abrir a poncha do outro lado Talvez dê Calma, problema técnico Calma, tô muito precipitada Pronto Agora sim Nossa, que calor Insuportável Tá mesmo, não tá? Tá demais Seu ar quebrou, não Os pombo Não, mas ele não tá querendo gelar muito mal Vou pôr no turbo Quebrou Quebrou Pera, antes de ir pra lá Deixa eu vir pra cá Eu gosto de explorar Frescura de claro Pera, que? De calor Até Ás 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 Ás